Tá vendo aquela praça ali, que tem um homem saindo da parede? Isso é um conto, é uma história de que o cara tava com a mulher, a mãe, depois eu vou lá filmar, e aí o marido chegou, aquilo ali simboliza o cara tentando sair da casa, entendeu? É. Foi essa cheira bem. Eu achei muito gostoso. Cheira na praça que o outro tá preenso, é parecido. Vamos. Então vou filmar essa praça. Essa imobiliada tava fechada. Eu não quero ver a casa. Por quê? Não, não é a casa. Você compra um apartamento aqui e você mora na sua casa Não, eu não quero morar no marido, eu não quero morar na minha cidade Eu quero morar em São Paulo Você quer um buracão fundo? Oi? Um buracão fundo Bom, bom, bom Olá, companhia! Vou mostrar para vocês uma praça que tem uma história que depois eu vou contar. Eu vou mostrar a praça e depois eu vou contar a história dessa praça. Bom, gente, a história dessa praça, essa praça chama-se Place Marcel-Hemmé, que fica aqui em Montmartre. E esse escritor, era um escritor francês, ele escreveu um romance que chamava-se O Passamuros. O personagem principal era o Dutilio, que era um homem que trabalhava no escritório e morava em Montmartre. E esse homem descobriu que ele tinha uma habilidade de atravessar as paredes. Ele tinha uma habilidade de... como se fosse um espírito. Ele passava pela parede e aí que quando ele descobriu que ele tinha esse dom, ele começou a se vingar de umas pessoas que o humilhavam e passou a roubar as lojas dessas pessoas. Inclusive, ele escapava da prisão, porque ele era preso, mas ele fugia pela parede, ele atravessava a parede. Aí um dia ele arrumou uma amante, uma mulher casada, e passou a frequentar a casa dela. E quando o marido dela chegava, ele fugia pela parede, né? E nunca sabia que ele esteve ali, né? Aí um belo dia, ele teve uma dor de cabeça muito grande. Antes de sair de casa, ele tomou um remédio, né? E foi se encontrar com essa mulher. Só que nessa noite, ele começou a passar mal, ele começou a se sentir mal, começou a se sentir meio anestesiado, né? Por conta do remédio, e o marido da mulher estava chegando. Aí ele tentou passar pela parede, embora, fugir pela parede, né? Só que ele não conseguiu, porque o remédio teve um... Atrapalhou lá nos poderes que ele tinha, né? E ele ficou preso na parede. Então, essa escultura, ela foi feita para simbolizar o Passamores, né? Tentando fugir da casa da amante, só que ele não conseguiu, né? Atravessar a última parede da vida dele, E ele acabou morrendo preso na parede. Então, essa escultura simboliza a fuga do Passamuros. Muito legal, né? Essa história. Inclusive, o autor, o... O Marcel Aimé, ele morava aqui nessa rua Norvanz aqui. Que é essa rua que sobe aqui, onde tem essa praça. Aí, para homenageá-lo, eles fizeram... Eles deram o nome dessa praça de Place Marcel Aimé. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história. O mar é muito legal. Acho que a parede é legal. Mas o Romar tem um ar meio alcoólico, sabe? Tem vários lugares que eu gosto aqui. Marré, o Pai Nass, mas sim, o coração bate-bato com o Romar. Se eu morasse em Paris, acho que eu não gostaria de morar aqui nesse bairro. É bem antigo. É muito legal aqui. O que é que eu vou falar? É muito legal. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto